O Senhor esteja convosco irmãos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem sou eu, não tenhais medo. Então, Pedro lhe disse, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua franja, de sua veste. E todos os que o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Amém! Amados irmãos, diletos, radio-ouvintes, sintonizados na nossa Imaculada FM, queridos visitantes e amigos, quando nós olhamos para a realidade da vida, da nossa vida, nós percebemos que a vida é muito simples, a nossa vida é muito tênue. É muito fácil de terminar a vida. Nós vivemos no meio dos perigos. São tantas coisas que podem tirar a nossa paz, pode nos levar ao sofrimento, pode nos trazer angústias. As pessoas sempre ligam, passam mensagem, dizendo, Ah, estou com uma pessoa da família muito mal. Hoje me ligava um avô, bastante preocupado, com seu primeiro neto, que nasceria de cinco meses, e estava numa incubadora. Outros pedem oração, meu marido saiu de casa, me abandonou com três crianças, e já há três meses, não liga, não manda dinheiro, não quer nem saber. São os tormentos, as doenças, pessoas que são diagnosticadas com doenças que levam rapidamente a pessoa à morte. Então, a nossa vida, ela é marcada por estas singelezas. A gente sai daqui para Brasília, nunca podemos dizer, eu vou voltar vivo. A gente tem que sair, rezando, pedindo a Deus a proteção, a gente não sabe, se alguém vai bater na gente, se vai acontecer alguma coisa, e a gente ficará pelo caminho. Por isso que o cristão, sabendo dessas fragilidades que o cercam, deposita a sua confiança em Deus. E aprende com o apóstolo Paulo, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Agora, antes da missa, eu perguntava às pessoas aqui, está preparado para a morte? Sabe que pode morrer a qualquer hora? Está preparado? E as pessoas um pouco, ficam assustadas. A gente precisa aprender a lidar com o mar revolto da nossa vida. Em alguns momentos da nossa vida, o dinheiro não conta, os amigos também não, nem a família, nada, sobra apenas, a sua mão afogando, segurando na mão de Cristo. E assim como o nosso Senhor, veio sobre as águas, naquele mar, encapelado pelas ondas, para socorrer, os apóstolos, e ele testa a fé de Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, pois Pedro, via Jesus, caminhando sobre as águas. Vem! Mas, poucos passos, ele começa a afundar, e nosso Senhor, o segura pela mão. outros disseram, mas será que não é um fantasma? Às vezes a gente enxerga Deus como um fantasma. Está errado? Deus não é isso? A nossa fé, é o nosso porto seguro. Qual a riqueza de uma pessoa humana? A fé. A fé é o nosso maior tesouro, pois ela é uma forma também de conhecimento, que dá sentido à nossa vida. Quando nós conhecemos a ciência, os segredos da natureza, as profundidades, os mistérios da natureza, a gente sente algo bom. Mas a fé é mais do que isso, porque a fé me leva a entender. Eu não estou sozinho nesse mundo. Eu tenho os santos anjos, que intercedem por mim. Meu anjo da guarda, que cuida e zela de mim. Eu tenho um Deus, vivo e verdadeiro. Que, na aflição, eu clamo, e Ele me atende. E mais do que isso, esta certeza, no coração de Deus, no mistério da trindade, está o sentido da minha vida. Fora disso, é desespero, é sofrimento, é angústia. Nós somos um povo tão angustiado. Hoje à tarde, atendendo na púria, os problemas do povo, angústia, depressão, ansiedade, mas isso é uma fraqueza. Um cristão não pode sucumbir a isso? Depressão, ansiedade, mal de pânico, o que é isso, gente? Isso é falta de confiança em Deus, e desapego dos prejuízos e das perdas que nós temos durante a vida. Se eu fico chocando as dores, os traumas, as coisas ruins que acontecer na minha vida, eu vou adoecer. Não somente o meu corpo soma, mas o meu psiquismo, a minha alma, o meu ser, que veio de Deus, criado na eternidade, vai também ficar doente. Eu digo para vocês, eu tenho muitos problemas, desde a minha infância, nunca você dorme tranquilo. Sempre tem uma zoeira na cabeça de alguma coisa. E como o bispo, então, o bispo é um homem que não tem sossego. Você é bombardeado de todos os lados, o tempo todo, por preocupações, dificuldades, desafios, que vão caindo sobre a gente. O que eu devo fazer? Acolher isso. Não vou deixar que as preocupações, os problemas, as dificuldades, vá destruir a minha paz. É difícil quando chega um processo da justiça, injusto, que diz, ah, a diocese tem que pagar 15 milhões, por causa do terreno da catedral. Sou pena de ter que tirar a catedral do terreno? Isso vem. Aí chega outro processo, um grupo da igreja, processando a nossa rádio, porque não pode ter o nome de Imaculada, como se fosse dono da Imaculada. Rede Imaculada, Fundação São Maximiliano Maria Coulos, de São Paulo. Processo, uma advogada, inquirindo, dando 30 dias para mudar o nome da rádio. Estou mandando analisar. Sabe que é por causa da evangelização? Não. Por causa de Pix. Porque tem três rádios com esse nome, nordeste, não sei aonde. Então as pessoas ligam, aí é a rádio Imaculada, aí eu quero fazer minha doação, é a rádio do Dom Adair? Não, aqui não é Dom Adair. Então já começa, então tem que proibir esse nome, porque está dando prejuízo para nós. Vocês vejam onde a gente vai. Se a gente não for firme, essas coisas tiram o som da gente. Tentações, mar revolto. Aí você olha essas árvores aqui, a contento, e você fica pensando, qualquer hora dessa, uma pessoa vai morrer com um galho de uma árvore dessa na cabeça. A gente não pode fazer nada, porque tem um processo. Tem uma inquirição judicial de ambientalistas, você não pode mexer nessas árvores que foram plantadas aí, há alguns anos atrás. É tudo para perturbar a gente. E assim são tantas outras coisas. É um problema na paróquia, é um problema daqui, é um problema dali, que a gente tem que enfrentar. E vocês, pais e mães, também? O chefe de família, a mãe, o pai, também sofrem. Todo dia uma coisa. Uma perturbação. Você tem as crianças, tem aquelas preocupações próprias de criança. depois as crianças crescem, é a preocupação com a adolescência. Depois com a juventude. Depois casa, você tem preocupação com os casamentos, que às vezes não dão certo. É o filho e a filha que todo dia liga. Ah, como é que eu faço? Está assim, assado. Sem contar os problemas econômicos. Filhos com drogas. Então, nós estamos sempre neste mar revolto. E é sobre ele que Jesus vem até nós. E a gente precisa ter essa coragem, de pedir a Jesus que nos socorra. Porque é na oração que a gente fortalece o nosso ser para poder enfrentar as dificuldades da vida. Eu digo para vocês, eu tenho mais do que mereço da parte de Deus. Deus nunca me deixou sozinho. Nos momentos mais difíceis, que a gente pensa agora, não tem jeito, de repente surge uma luz. Deus é muito bom. Às vezes pede a gente para humilhar, para ter paciência, para refazer o caminho. É assim. A gente vai aprendendo, aprendendo com Deus. Neste mês de agosto, que nós começamos ontem com Santo Afonso, Maria de Ligório, vamos ter o dia de Nossa Senhora da Abadia, dia 15. Semana da Família, que começa com o Dia dos Pais. Tantas coisas bonitas que nós vamos tendo, hoje é um dia importante, porque é o dia do perdão de Assis, mas como nós esquecemos, não avisamos na Diocese, hoje é um dia de indulgência. Por causa de São Francisco de Assis, que em 1216, ali junto da igrejinha da Porciúncula, onde Nosso Senhor apareceu para ele através daquele crucifixo, aliás, onde Jesus mandou ele restaurar aquela igreja antiga, porque viu na igreja de São Damião o crucifixo que lhe pedia, e ele teve uma grande tentação carnal, ali, naquela região. E ele se atira num espinheiro, para sacrificar a sua carne. E é interessante que aquele espinheiro se tornou numa roseira. No mês de junho eu vi, estive lá na Porciúncula, rezando com o povo, que foi com a gente, e a gente rezava diante daquela roseira tão antiga, mais de 800 anos, que era um espinheiro que se tornou roseira pela penitência de São Francisco. E naquele tempo, as indulgências plenárias eram muito duras. Você tinha que ir para a cruzada, tinha que fazer viagem a Jerusalém, para receber a indulgência plenária. Somente as pessoas que tinham condição faziam isso. E São Francisco pede ao Papa uma graça especial para os pobres, os doentes, os que não tinham condição de ir para as cruzadas ou para sacrifícios tão grandes. Que o Papa estabelecesse o dia 2 de agosto, o dia que ele venceu a sua carnalidade, a indulgência plenária da Porciúncula de Assis. E que isso se estendesse ao mundo todo. Portanto, nas catedrais, nas sedes de paróquias, nas igrejas franciscanas, no dia 2 de agosto, você pode lucrar para você ou para um morto a indulgência plenária. Que é o cancelamento da culpa do pecado. Para você receber esse cancelamento e poder ter a graça de ir ao paraíso e morrer agora, você precisa estar confessado, comungar na missa hoje e rezar depois num cantinho da igreja o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai na intenção do Papa por essa indulgência. Ou para você ou para o morto. Você não pode fazer para um vivo, só para você ou para o morto. É o perdão de Assis que hoje é celebrado no mundo todo. Nesse dia 2 de agosto, um pedido de São Francisco de Assis, que foi muito difícil ser atendido pelo Papa. Houve muita resistência, mas que se estabeleceu os deus daquele tempo para ajudar as pessoas a sair do afogamento de suas almas por causa das culpas dos seus pecados. Que Deus nos ajude a tocar Jesus como aqueles doentes que tocavam ao menos a franja do manto de Cristo e eram curados. Todos nós precisamos de curas, de muitas curas. E pela nossa fé, a gente toca o manto de Jesus. E quem hoje vai receber a Eucaristia, você vai tocar com seus lábios o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o maior milagre da igreja a Eucaristia. Que nosso Senhor nos ajude tirando-nos desses grandes abismos. E que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nos ajude a viver o seguimento a Cristo. Amém. A CIDADE NO BRASIL